E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Hoje eu vou dar a dica das galáxias de transporte pra vocês, tá? Eu vou ensinar, vou mostrar pra vocês um ônibus que tem aqui em Paris, que é o ônibus 72. Os ônibus aqui em Paris, eles são identificados por números, tá? Números e o sentido de que eles vão. Mas o número é a parte mais fácil de você decorar. Então hoje eu vou apresentar pra vocês o super ônibus, que é o ônibus 72. Fica até o final desse vídeo que você vai falar assim, caramba, cara, que dica é essa, tá? Essa dica que tá entrando pra playlist das dicas de Paris. Sempre que termina um vídeo vai aparecer um quadradinho e você vai clicar lá, você vai entrar numa playlist de dicas de Paris. Ou seja, tudo aquilo que é legal você saber, pra você ficar assim, expert, pra você saber muito de Paris, eu vou deixar este vídeo também nas playlists, na playlist, na verdade, sobre dicas de Paris. Então, bora lá que eu vou mostrar o ônibus 72 pra vocês. E se você tá entrando aqui no diário de um fotógrafo em Paris pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A sua presença é muito importante aqui no nosso canal. Já deixa o seu like ao final desse vídeo se você gostou e se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho aí, olha, inscrever-se, né, inscreva-se. É tão fácil, é tão rápido, você me ajuda muito se você se inscrever aqui no diário. E muito obrigado a todos vocês que já são inscritos aqui. O meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui em Paris. E eu tenho um Instagram, né, obviamente, como fotógrafo, que é o arroba André de Grossi. Te convido a conhecer minha página lá também, pra você conhecer o meu trabalho de fotógrafo. Lá você tem os meus contatos, stories todos os dias aqui de Paris também, cheio de dicas. Lá no arroba André de Grossi. Espero vocês por lá também. Então, por que que essa dica é a dica das galáxias? Veja só, pessoal, Touré Fén, aqui. Essa aqui é a ponte Iénat, tá? E ali, o trocadeiro, tá? Ou seja, a gente tá aqui no coração, né, de onde fica aqui o burburinho da Touré Fén. Então, vamos dizer que você tá afim de ir pro Louvre ou pra Alexandre III. Vamos colocar o Louvre de exemplo. Se você for de metrô pro Louvre, olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que passar aqui na ponte Iénat. Você vai ter que subir todo o trocadeiro. Você vai ter que ir ali na linha 6, pegar o metrô linha 6, sentido Etoile. Lá na Etoile, você vai ter que fazer uma baldeação pra linha 1, sentido Vincennes e descer em Palais Royales, Museu do Louvre. Ou seja, é um baita de um rolê, né? Sendo que, vejam vocês, o ônibus 72 tá aqui, olha a estação dele na ponte Iénat. Tá até falando aqui que ele vai chegar em 3 minutos. Esse ônibus, gente, ele margeia o Sena inteirinho. Ele é um verdadeiro ônibus panorâmico, só que com o valor de uma passagem. O bilhete de metrô, preste bastante atenção, o bilhete de metrô de 1,90 que você compra no metrô serve pro ônibus ou o Navigô, tá bom? Você não consegue mais agora, depois, nessa época de pandemia, pagar em dinheiro dentro do ônibus, tá? Você obrigatoriamente tem que ter o Navigô ou um bilhete de metrô. E olha só que legal o percurso dele. Ele tem um destino, né, que é o Parque de Saint-Claude e tem a Garre de Lyon, que é o que a gente vai pegar aqui em sentido Louvre. Gente, ele passa aqui margeando o Sena, ele vai passar aqui pela, né, aqui pela parte da ponte, ele vai passar pela ponte Alexandre III, ele vai passar pelo Louvre, ele vai passar pelo Marais, ele vai pra lá da Notre-Dame e, né, a volta faz tudo isso aqui de novo. Tudo pelo valor de 1,90. O ônibus 72 é realmente fantástico. E aqui ele tá dizendo pra gente, olha, aqui o ônibus 72, você tem esse painelzinho, tá vendo? Que fala que em dois minutos ele chega. E quando você tá chegando, às vezes, né, você tá vindo ali de uma outra região e você quer saber quanto tempo faz falta pra chegar, ele te dá aqui, olha, tá falando três minutinhos aqui, não tá alinhado com o lá de dentro, mas é só você bater o olho aqui. E você pode fazer também o caminho de volta, tá? Você pegando o 72, caminho de volta, olha o ponto ali do outro lado, ó. Você tá vindo do Louvre, por exemplo, você pega o 72 ali na Rivoli e desce aqui, ó. Olha lá o 72 ali, ó. Tá vendo, ó? Gente, é o melhor meio de transporte se locomover de Torre pra Louvre, pra Alexandre Terceiro, pro Marré, toda aqui, olha, no corredor, sem você precisar ficar pegando Uber, sem você precisar ficar pegando metrô. Então, anotem aí que o 72 é incrível. E claro que eu vou entrar nele agora e vou mostrar pra vocês os pontos turísticos que a gente consegue ver de dentro do ônibus. Lembrando que se você estiver também na Birraquem, né, que é a ponte de lá da Iená, que é a ponte linda, né, que eu faço muitos ensaios fotográficos lá também, o 72 para ali também, no pezinho da Iená, tá? Isso que é legal, você não precisa se deslocar, não precisa fazer baldeação, não precisa pegar metrô, nada disso, sendo que o valor é o mesmo do metrô, tá? R$ 1,90, beleza? Bora lá, vamos esperar o ônibus então e vamos montar aqui no 72, que eu vou mostrar pra vocês na medida do possível, né, o caminho, não sei se vai estar muito cheio o ônibus, mas vamos tentar. Sem contar, pessoal, que o que é muito, muito importante, se você tem mobilidade reduzida, né, se você é cadeirante, se você é idoso e não tá afim de pegar aquele monte de escada que tem no metrô, o ônibus é a melhor solução pra você, tá? Porque o ônibus para aqui, desce uma rampa, você pode subir com a sua cadeira de roda, você tem um espaço, né, pra cadeirante dentro do ônibus, ou seja, mobilidade reduzida aqui em Paris é ônibus, tá? E não o metrô. Muita gente fala, André, mas tem muita escada, o metrô é muito difícil pra quem tem mobilidade reduzida. Justamente, então você pode pegar o ônibus, tá? Lembrando que eu já ensinei vocês aqui a usarem o City Mapper, tá? City Mapper é um aplicativo aqui com, pra você andar de transporte público aqui em Paris, muito fácil de usar, tem vídeo aqui quando eu ensino vocês a andarem de ônibus, eu explico tintim por tintim de como que funciona o City Mapper, tá bom? Instala o City Mapper e anda aqui à vontade de ônibus, você não vai se perder de jeito nenhum. Então, se você tem mobilidade reduzida, essa é a melhor solução pra você. Aí então, olha, o 72 chegando aqui. Vamos pra dentro. Lembrando que assim que você entrar, olha, o navegou fica aqui do seu ladinho direito, tá, ó, você valida. Ah, validei. E se você tiver o bilhete do metrô, é um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Então, bora lá, começamos nossa viagem aqui de, pelo ônibus 72. É maravilha isso, tá vendo? Você vai, vai curtindo a paisagem, além de, de pagar pouco, vai num bom, num bom ritmo, você ainda vai apreciando a paisagem aqui. Aqui a gente passou pelo Palais de Tokyo. Olha, essa passarela aqui também é um ponto muito bonito. Que é a Debili. Essa é a Debili. Isso que é o mais legal, tá vendo? Você vai só, só curtindo a paisagem. Pode ser que esteja tremendo um pouquinho, tá? A gente tá segurando na mão, o telefone. Ó, às vezes você vai pro Batomouche. Escutaram, ó, Al-Mah-Marsot. Al-Mah-Marsot é a ponte onde fica o Batomouche. Ou seja, se você tá com o passeio marcado no Batomouche, tá na torre, só pegar o 72 que você já vai sair ali. Olha aqui, ó, Al-Mah-Marsot, aqui do nosso lado. Lembrando que do lado de trás, aqui da Al-Mah-Marsot, tá aquela, a tocha da liberdade, do monumento da Diana, da princesa. Então, bora lá continuar. Olha aqui a plaquinha do Batomouche passando, tá vendo? Ó, o Batomouche aqui na... Na ponte da Al-Mah. Ó, dá pra ver as cadeirinhas laranjas deles ali, ó. O prédio da Embaixada do Brasil tá aqui do outro lado, tá? É que o ônibus tá um pouco cheio, eu não consigo ficar mostrando os dois lados pra vocês, infelizmente. Mas saibam que o prédio da Embaixada do Brasil tá bem atrás da gente aqui. E a ciclofaixa vai margeando aqui também, tá vendo? E olhem só que legal. A gente já tá passando agora pela ponte Alexandre III. É muito rápido, tá vendo? Alexandre III dá um certo trabalho pra vir pra ela também de metrô, vindo dali do trocadeiro. Mesma coisa, você tem que ir ali pro trocadeiro, sentido é Etoile, D'Etoile. Você vai pegar a linha 1, vai descer em Champs-Élysées-Climançois. Depois tem que dar uma pernadinha ainda até aqui. E o Grand Palais e o Petit Palais estão atrás de nós. Olha aí, Alexandre III. Quer ver onde é o pão de ônibus? É na boca da ponte, ó. Ó, tô encostando no ponto já, tá vendo? Que você desce na portinha. Olha aqui, ó. E olha só. Eu vim aqui, consegui vir pro outro lado do ônibus. Place de la Concorde. Tá vendo só? Ali, aqui é o obelisco, ele tá em processo de limpeza, então não dá pra ver. É aquela pintura ali, parece uma imagem de uma mulher negra, me parece ali, em amarelo e preto, né? Mas tá vendo, vocês já chegam também na Place de la Concorde. E na sequência aqui, na nossa direita, olha, ali já é o Touléry. Ou seja, caminho do Louvre, mesma coisa. Vou deixar ligada a câmera aqui pra gente seguir em frente juntos. Ó, tá vendo, ó, o Museu de Laurent Géry, esse prédio que vocês estão vendo aqui bem na frente. Aí tem os quadros de Monet, as ninféias de Monet. Ficam ali naquele museu, né, do Laurent Géry. E aqui tudo é o Jardin de Touléry, tá vendo só? E aqui a ponte Soférinot, é uma passadela que tá atrás da gente. Se o ônibus parar ali na Soférinot, você já entra, ó, por esse portão aqui, no meio do Touléry. Lembrando que se você atravessar o Touléry inteirinho, você vai sair ali na Rivoli. Você só atravessa aqui, ó, esse portão. Quer ver, ó. Ó, você atravessou essa parte aqui do parque, ó. O lado de lá é a Rivoli, né, super famosa, tá vendo? Você pode vir até com 72 por aqui. Continuando a nossa viagem aqui, olha, vai terminando o Touléry. Ó, Pão Royale. Já sai aqui, ó, início do Louvre, aqui, ó. Ó, já tava com a pontinha do Louvre aqui, à direita do vídeo. Ó, aqui é Louvre. Todo esse prédio aqui já, ó. Detalhe, né, tudo isso por R$1,90. Uma viagem de ônibus você consegue ter acesso a todos esses pontos. Eu vou, inclusive, descer na próxima. Já vou descer no Louvre, até pra mostrar pra vocês o acesso, onde fica o ponto. Lembrando que ele vai um tanto mais pra frente, tá? Vai até ali, como eu falei, uma ré, né? O ponto dele final é Garra de Lyon. Então, o Garra de Lyon tá bem ali na frente. Mas eu vou até o Louvre, até, inclusive, pra mostrar pra vocês o ponto, né? E onde tá o acesso pro Louvre vindo daqui pela linha 72. Olha aqui, já a porta principal do Louvre, ó. Vou descer e vou levar vocês lá. Então, vejam só, acabei de descer aqui do 72, na Quai François Mitterrand, que é o ponto certo pra você descer no Louvre, tá? Então, Quai François Mitterrand é onde a gente desceu. E onde tá a entrada do Louvre? Olha que longe. Vocês tão vendo que espetáculo? E, ó, o Dorcet tá ali, ó. Ou seja, vindo da torre, olha quantos pontos importantes, né? Que eu passei, que você pode vir com o ônibus 72. Eu vou atravessar aqui pra gente entrar juntos ali na pirâmide. E vamos nessa. Então, né, descemos ali na François Mitterrand. Atravessamos aqui a rua. E olha aí, tá vendo? Olha a facilidade desse ônibus. Quem aqui conhecia essa dica sensacional do 72? Por isso que você é inscrito no canal, tá vendo? Custa nada clicar nesse botãozinho vermelho aí do inscreva-se. Vocês não têm ideia como isso ajuda, ajuda o canal, ajuda o YouTube a entregar mais o meu conteúdo pra mais pessoas. É por isso que a gente fica assim, né? Sei que às vezes pode deixar um pouco o saco, mas o cara fica só pedindo pra gente se inscrever, não sei o quê. Porque isso aqui é uma segunda profissão, né? A gente vira youtuber. Mas porque quanto mais engajamento, né? Mais comentários, mais inscritos, mais likes, enfim. Engajamento no modo geral, mais o YouTube entende que isso é um canal bacana, que é um canal sério, que tem dicas boas. Então é por isso que é muito legal você dar esse cliquezinho aí no inscreva-se pra dar uma força aqui no diário. E olha aí, estamos no Louvre. Tá vendo que rápido? Alguns minutinhos por R$1,90. Ó, Tulleri, olha quanto lugar que a gente passou, né? Alexandre Terceiro, Praça da Concorde. Excelente, né, gente? Eu vou atravessar aqui, porque eu vou pegar agora pra casa, né? Eu acabei de fazer um ensaio fotográfico agora. Terminei no Alexandre Terceiro, mas voltei pra torre pra poder produzir o conteúdo pra vocês aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou no metrô ali, no Palais Royale, Museu do Louvre, né? Pegar a linha 7 pra ir pra casa. Mas eu vou com vocês ali, até a Rivoli, pra mostrar que o 72, voltando nesta parte aqui do Louvre, ele vem pela Rivoli, tá? Aí depois que ele passar ali pela Place de la Concorde, ele junta, ele vai pra margem do Senna de novo, tá? Mas aqui nesse pedaço, se você tá no caminho contrário, né? Você tá no Louvre e quer ir pra torre, você pega o 72 diretaço ali pela Rivoli. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. Ó, acabamos de vir ali da pirâmide. Ó quem tá ali. 72. Tá vendo? É colado aqui no Louvre. Tá vendo se atravessa aqui a Rue de Rivoli? Olha aqui, ó. 72. Aqui o sentido, né? Parque de Saint-Claude, que é o caminho inverso, né? A gente veio no sentido Garde-Lyon pra ir pra torre de novo. É o Parque de Saint-Claude e 72zão aqui, ó. Vai aqui pela Rivoli toda, tão vendo só? E ali em Place de la Concorde, ele vira à esquerda e começa a margear o Senna de novo e desce ali na Iená, bem onde a gente pegou pra vir, ou seja, sensacional o caminho dele. Legal mostrar que este ponto do 72 ele é um pouco mais simples, tá vendo? Não tem aquele cronômetro. Aqui chama Palais Royales, né? Museu de Louvre, o nome do, deste ponto e passa mais ônibus aqui, tá vendo? 69 também, ali, olha, o 21 também, tá? Então não necessariamente tem um ponto só de um ônibus, tá? Os pontos são compartilhados com outras linhas às vezes, tá bom? Como é o caso desse daqui, olha, é o 69, que aí tem outro, outro itinerário. Viram só que incrível que foi essa dica do ônibus 72? Lembrando mais uma vez, tá? Pra quem tem problema de mobilidade reduzida, Cadeirante, idosos, o metrô não é a melhor opção, tá bom? Você pode andar de ônibus. Os ônibus aqui, gente, são espalhados por toda Paris. Faz os itinerários que os próprios metrôs fazem. Lembrando também que você pode usar o City Mapper, tá? Pra você se locomover aqui na cidade. Muita gente usa o Google, usa o próprio aplicativo do metrô daqui, mas o City Mapper, na minha opinião, é o melhor de todos, porque qualquer problema que às vezes dá numa linha, dá numa estação de metrô, o City Mapper já avisa, já te faz ali o itinerário alternativo, tá? Então assim, problemas de mobilidade, se você não tá afim de pegar metrô, não tá afim de pegar a escada, quer curtir essa linha aqui, lindona ainda, né? Apreciando a vista da cidade, andem de ônibus, principalmente essa dica do 72. Vocês já conheciam? Deixem aí nos comentários se você já conhecia, se você já usou essa dica e se você quiser continuar navegando aqui pelo YouTube nessas dicas, né? De Paris, você vai clicar neste quadradinho aqui pra você ter aqui vários assuntos, vários, vários, dicas imperdíveis pra você continuar aqui, né? Sabendo aproveitar a cidade quando você estiver por aqui, clicando neste quadradinho e, por favor, clique nessa bolinha pra você se inscrever no canal que a sua inscrição me ajuda demais. Um beijo enorme em todos vocês, fiquem todos com Deus, vejo vocês no 72 e... fui! Tchau, tchau!